Confira a nossa programação para esta semana. Segunda-feira, na Cidade Alta, às 20h, acontece a Noite da Benção. Terça, às 20h, na Catedral da Fé, é o nosso Tadel, Treinamento Avançado de Líderes. Quarta, Campanha Águas que Saram, na Catedral da Fé, às 20h. Quinta, Tarde da Benção, às 14h, na Cidade Alta. Sexta, Consagração das Mulheres, das 9h às 16h, na Catedral da Fé. E às 15h, Oração Especial em Favor das Famílias. E às 20h, na Catedral da Fé, teremos a Reunião da Rede de Homens, com uma palavra especial voltada à saúde do homem. Homens, participe e traga mais alguém com você. Novembro é o mês de aniversário da Igreja. E continuando as comemorações dos 34 anos da Igreja O Brasil para Cristo de Jaguaria Iva, No próximo domingo, às 19h, teremos a presença do Pastor De Cortes de Telemacuborba, que estará ministrando a Palavra de Deus. E nos dias 29 e 30 de novembro, teremos a Conferência Crescer, com a presença da Pastora Leia Paiva e da Pastora Helena Tanuri. Não fique de fora, participe deste mês especial para a nossa Igreja. O Brasil para Cristo de Jaguaria Iva, há 34 anos, abençoando essa cidade. Música 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 Música